Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Bonner aqui com vocês novamente, boa noite! É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Bonner e eu sou o Caio Bernardes porque nós temos que passar notícias sobre Mortal Kombat para vocês mais uma vez nessa noite gloriosa ou neste dia ou nesta tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, entendeu? Porque recentemente, depois desse um ano do Mortal Kombat aí, o nosso querido Bumbum deu uma entrevista ali para a galera do GameSpot para poder falar um pouquinho sobre Mortal Kombat 11 e o que está por vir aí e ele passa algumas informações ali, cara, alguns pensamentos que ele tem sobre a franquia que são bem interessantes, relacionados aí a uma possível quarta temporada, a gente vai explicar o que isso quer dizer o suporte para o Mortal Kombat 11 aí ainda também, um novo jogo e tudo isso a gente vai esclarecer daqui a pouquinho para vocês mostrando aí a notícia do site, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo aí embaixo para vocês todas as nossas redes sociais do Meia Lua e o meu Twitter e o do Alanius também, então sigam lá vamos lá, meu querido Alanius, eu vou até trocar a perspectiva de tela porque nós queremos mostrar a notícia para vocês e nela tem alguns pontos bem interessantes aqui que a gente vai discutir então vamos lá, meu querido Alanius, eu vou até colocar no primeiro ponto aqui que é esse parágrafo onde o Ed Boon fala a respeito da evolução do game e até cita Mortal Kombat X Injustice 2, cara é, no meio da Lua News de hoje, Ed Boon, Ed Boon, Ed Boon, meu Deus do céu o Ed Boon virou um AdSense do YouTube agora Ed Boon, então aparece um anúncio do Ed Boon para vocês aí e a gente ganha uma graninha no YouTube essa foi ótima, mano Mr. Boon afirma que ainda não encerrou definitivamente Mortal Kombat 11 a gente pode ver aí que ele diz o seguinte que desde que a gente teve a grande revelação, né, mais ou menos um ano atrás aí agora um ano e um dia para ele era claro, né, a ideia de comunicar que eles tinham planejado um grande suporte para o Mortal Kombat 11 assim como eles fizeram nos games anteriores, né com Mortal Kombat X e Injustice 2, as sequências anteriores nós demos suporte além de somente a primeira leva de personagens, né então não foi só um único pack de DLC que ele está falando, né e aí ele fala assim só que é o seguinte, não tem nada ainda preparado para poder anunciar ou seja, não tem nada que está pronto para anúncio é isso que ele está falando mas nós não estamos completamente finalizados no Mortal Kombat 11 ou seja, eles não terminaram de forma alguma Mortal Kombat 11 essa que é a ideia isso é uma coisa que já é esperada, obviamente, entendeu eles não vão encerrar Mortal Kombat depois de um ano então é de bom, ele falou uma coisa ali que todo mundo já sabe só que o ponto interessante nesse parágrafo que ele comenta é o seguinte, eles não tem nada pronto ainda para poder apresentar ou seja, eles podem já estar ali com o Kombat Pack 2 em andamento mas ele não está finalizado de forma que eles possam anunciá-lo para a gente eu acredito que eles não vão fazer igual eles fizeram, por exemplo mostrou o Shenzung aí passou um tempo depois e eles mostraram os outros personagens eu acho que eles vão fazer estilo eles fizeram igual no Mortal Kombat X ali quando eles anunciaram o Kombat Pack 2 tinha as silhuetas de todos os personagens ali e no trailer entra cada um deles ali em sequência para poder revelar tudo que vem eu acho que eles devem fazer mais ou menos nessa pegada aí mas não entendo que isso daqui é uma declaração de que eles não tem nada pronto provavelmente ele já tem bem encaminhado esse negócio aí só não está no esquema para poder anunciar, né Alanis? Pois é, então a gente tem aí mais ou menos a seguinte ideia existe alguma coisa em andamento? tudo indica que sim dá para falar já? não exatamente o próximo parágrafo que a gente tem que mencionar eu vou até descer aqui para vocês, ó que é bem relevante nessa entrevista que o Ed Boon deu para a galera ele fala aqui, ó ele não pode prometer nada mas ele adoraria ver no futuro do Mortal Kombat 11 a permissão para os jogadores de criarem as suas variações customizáveis né? aquelas custom variations que a gente tem dentro do jogo ali para os torneios, cara eles sabem que desde que o jogo foi lançado eles criaram uma barreira entre essas variações customizáveis e o competitivo justamente por essa questão de balanceamento que é muito discutida aí na comunidade ele comenta ali que eles começaram com duas variações depois de um patch eles colocaram uma terceira para poder deixar o negócio ainda mais dinâmico mas eles estão muito felizes com essa decisão no momento mas é um sonho que ele tem de alguma forma eles implementarem essas variações customizáveis para serem usadas em torneios aí, sabe? e esse ponto, cara, é um assim que eu fico muito curioso para poder ver como é que eles fariam a gente estava até discutindo aqui eu e o Alanius ideias de como seria isso porque a gente sabe que muitos personagens que estão dentro do jogo ali eles têm golpes que são muito desbalanceados quando utilizados, né Alanius? é muitos golpes mesmo que você combina com alguns que já tem nas variações de torneio o personagem pode ficar extremamente apelão numa coisa que eu até tinha pensado que eles poderiam fazer mas assim, é um chute bem alto, tá? eu não estou dizendo que eles deveriam fazer dessa forma mas poderia já ser o início de uma ideia é eles criarem dentro da parte de customização ali de golpes um menu para customização de golpes para o competitivo, por exemplo mas não colocar todos os golpes existentes ali que, por exemplo, o spawn ele tem golpes, meu amigo que são deveras apelões e não tem como você utilizar em torneio não tem como então eles colocariam nesse menu específico para variações customizáveis de torneio apenas alguns desses golpes, Alanius nossa, a gente teve uma conversa bem legal a respeito disso antes de gravar, né? o que eu acredito é que bom, eu sempre fui um defensor ferrenho dessa ideia de trazer a variação customizável, né? desde o começo eu falo que essa é a graça do jogo e isso tem que estar em tudo quanto é lugar não tem que estar só no casual tem que estar em tudo quanto é lugar porque é isso que o jogo traz de grande novidade mas, realmente, como o cara comentou existem perigos muito grandes de trazer isso para o competitivo teve uns comentários, né? que eles fizeram quando eles foram adaptar uma terceira variação para os personagens eles comentaram, né? que eles pegaram golpes que estavam lá guardados e tal que eles tiveram que nerfar uns e buffar outros porque alguns eram muito ruins para o competitivo e outros eram muito bons que poderia gerar um grande problema aí então é necessário um rework de vários golpes ali para poder liberar customização em partida ranqueada o ponto que aí foi uma ideia que o cara levantou quando a gente estava conversando era o seguinte dão aquela melhorada nos golpes tal aquela repaginada fazem um rework legal ali belezinha aí o que acontece? o cara vai lá e descobre uma combinação desse golpe que foi nerfado com esse golpe que deu uma bufada e faz um negócio muito mais forte do que era pretendido aí os caras vão ter que ir lá e repensar tudo de novo aí dá uma nerfada nesse daqui e aí o cara descobre que esse aqui nerfado favorece aquele outro golpe que estava lá que era ruim antes olha só o nível aí eu até comentei é igual fizeram com o Garls vão dar uma nerfada nele acabaram bufando colocando os crushing blow tudo junto num combo só agora é uma situação que realmente requer muita estratégia embora eu acredite que esse lance de deixar o personagem overpower ele acaba gerando um certo balanceamento natural dentro do jogo o meu fica overpower o seu também e aí quando a gente vai jogar contra aquele que tomar o primeiro golpe morre e beleza tá tudo certo é bom pra mim é bom pra você e é ruim pra mim é ruim pra você mas aí algumas mecânicas novas de defesa podem ser necessárias pra que o jogo não deixe de ser divertido é uma coisa difícil de se raciocinar assim de como seria sabe é a galera da Netherrealm mesmo que vai ter que pensar numa forma melhor de implementar isso caso eles façam porque o Ed Bon falou que é um sonho que ele tem não quer dizer que isso vai acontecer porque pode ser que eles tenham um brainstorm ali a galera do desenvolvimento ali a galera do quality assurance tipo a Stephanie veem que isso não é uma coisa assim viável e descartem de vez a ideia deixa ele só pra custom match mesmo e já era saca porque tem isso aí que o Alanis falou também mas isso envolve outras coisas aí outros pontos que vão gerar rage da galera como a discrepância de níveis de um player pro outro sabe de domínio dessas habilidades de domínio do lutador também nossa cara já acontece naturalmente aqui do jeito que tá o jogo hoje imagina dessa forma então é muito complicada essa situação mesmo eles vão ter que pensar muito bem caso queiram fazer isso e um outro ponto aqui Alanis que a gente tem que comentar ainda o último ponto aqui na verdade é este parágrafo final aqui onde o Ed Boon fala sobre um próximo projeto que eles poderiam estar fazendo aí meu amigo o que ele comenta é o seguinte é difícil falar a respeito do time falar sobre o tempo porque nós não temos uma data de lançamento que nós escolhemos pro nosso próximo game olha só que interessante então aí no caso o Ed Boon já tá comentando a respeito de um próximo game que eles estão fazendo e ele fala que existem vários fatores envolvidos na transição para as próximas gerações tem muita coisa acontecendo é difícil comentar alguma coisa tipo quando o próximo sair a gente vai fazer a quarta temporada do Mortal Kombat 11 imaginem assim no calendário deles ali na ideia eles não conseguem ainda ter essa perspectiva de a gente vai estar fazendo a quarta temporada do Mortal Kombat 11 quando esse jogo tiver pra sair mas ele fala assim que ele pode dizer que nesse momento eles planejam dar suporte pro Mortal Kombat 11 durante um bom tempo que eles pretendem ver esse jogo crescer então sim existe a ideia já de um próximo jogo eles já devem estar com alguma coisa ali no entanto o que eles pensam atualmente é em ver o Mortal Kombat 11 continuar crescendo exatamente cara é interessante esse trecho dessa entrevista que ele comenta aqui porque primeiro eles tem um jogo encaminhado aí já um próximo jogo sei lá no seu processo inicial já devem estar pensando na ideia e tudo mais assim é natural das empresas eles lançarem um jogo e já estarem pensando num próximo aí pra daqui 3, 4 anos seja o que for entendeu o tempo que eles vão lançar esse negócio aí não é nenhuma surpresa aí também o negócio é o seguinte que fica a puguinha atrás da orelha qual será esse próximo jogo será que realmente vai ser um Injustice 3 ou será que eles vão lançar um projeto novo tudo indica que vai ser um Injustice 3 mas a gente só vai descobrir isso daqui uns 2, 3 anos mesmo agora o outro ponto interessante que ele menciona nesse trecho aqui cara que eu fiquei assim tipo uai como é que é esse negócio aí mano será que ele fala assim ó tem muita coisa acontecendo agora com essa transição de gerações aí né Playstation 5 Xbox Series X chegando também tudo então é difícil a gente comentar que ah quando o nosso jogo estiver saindo a gente vai ter uma quarta temporada do Mortal Kombat 11 em andamento eu falei ué quarta temporada que é isso Ed Boon então você tá pensando nisso pra ele ter mencionado isso daqui é uma coisa que passou pela mente dele cara sabe ele não ia falar tipo ah vamos fazer uma quarta temporada por que ele não mencionou a terceira eu não acho que ele soltou isso por soltar à toa e tudo mais não eu acho que isso tá sim na cabeça ali da galera da Netherrealm de fazer uma quarta temporada pro Mortal Kombat e isso implica em provavelmente um Kombat Pack 4 porque cada temporada pelo menos isso é comum nos jogos de luta eles lançam novos personagens né Alandes sim a gente entende o jogo lança aí você tem o Season Fest que é na primeira temporada e aí você tem a segunda temporada que vem os outros Kombat Packs no caso e aí você tem um terceiro todos os jogos de luta vocês devem acompanhar alguns Tekken por exemplo Street Fighter é um grande exemplo também Mortal Kombat não é diferente cada Kombat Pack é meio que representa cada temporada cara quatro Kombat Pack pensa na quantidade de personagem que esse jogo pode ter vai virar um novo Mortal Kombat Armageddon se isso acontecer mesmo mas é aquilo também né meus amigos isso aqui que a gente falou é de uma possibilidade por ele ter mencionado uma temporada 4 em uma frase que ele comenta ali que é difícil de dizer isso agora não quer dizer que vai acontecer não tá a gente não tá afirmando nada aqui não até porque a gente fez aquele vídeo lá com os rumores de que teremos num total de 42 personagens era isso? 42 né o que seria totalizado aí até um Kombat Pack 3 não sabemos sabe isso é só uma ideia que a gente tá levantando aí de acordo com essa frase do Ed Boon tome muito cuidado nessa interpretação aí que isso é importante em contrapartida a gente precisa entender que o Ed Boon como co-criador da franquia Mortal Kombat o que ele mais quer é ver o jogo crescendo 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 infinitamente deve ser deve ser não acho que é algo que ele é muito paixão então às vezes embora ele tenha esse desejo interno aí de uma quarta temporada pode ser que pro resto da empresa não seja viável precisa de financiamento pra fazer as temporadas então de repente a Warner Games fala assim não a gente acha que tá desgastado sabe que vocês gostam de jogar isso aí mas não tá na hora de uma renovada o Alanis falou a palavra exata questão de desgaste você vai lançando novos personagens ali pro jogo é legal? é mas chega num ponto que a galera é tipo caramba mano bora pra um negócio novo a gente já tá tão acostumado com isso aqui já jogamos demais e tudo vamos pra um negócio novo aí que busca inovar assim como eles fizeram ali de Mortal Kombat 9 pro Injustice 1 do Injustice 1 pro Mortal Kombat X do Mortal Kombat X pro Injustice 2 e agora o Mortal Kombat 11 a galera daqui um tempinho daqui alguns anos né vai querer muito ver o que eles vão fazer de novo pro Injustice 3 já que eles tão mudando tanto sempre os jogos deles mas a gente tem muito de Mortal Kombat 11 pra poder rolar ainda Alanis muita água pra poder correr nesse negócio aí temos muitos lutadores muita grosele pra correr exatamente cara então a gente vai ter muitas novidades do jogo combat packs por vir personagens que a gente quer muito que volte aí vamos ver se vai voltar mesmo e agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente discutiu aqui sobre essa entrevista do Ed Boon aí pro GameSpot o que vocês pensam sobre essa parada de uma temporada 4 de um novo jogo dele querer variações customizáveis em torneios a gente também gostaria de ver a opinião de cada um de vocês sobre isso e não se esqueça novamente deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos não ficamos por aqui um beijo gostoso você dá uma olhada pro pin esquerdo e direita de cada um de vocês até mais e boa noite e aí